Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Todos preparados? Olha só, nossa aula está muito especial, tá bom? É a nossa aula de Ciências Humanas e o nosso tema é Elementos da Natureza, Solo e Impactos Ambientais. Então, nós vamos hoje fazer um estudo muito importante sobre o solo, sobre a importância do solo, tá bom? Para nós e os impactos ambientais, né? Que podem acontecer aí quando eu não cuido do solo, tá? Nós já vimos em aulas anteriores que nós precisamos cuidar da água, não é verdade? Quando eu não cuido da água, nós vimos ali também uma ilustração, lembram disso? Onde o nosso planeta tinha uma torneira, que essa torneira estava ali aberta e a água sendo desperdiçada, tá bom? E aí nós vimos, na verdade, que nós precisamos da água para sobreviver, que nós precisamos cuidar da água. E hoje nós vamos ver que nós também precisamos do solo, não é verdade? O solo também é importantíssimo aí para a nossa sobrevivência aqui na Terra. E que nós também precisamos ter esse cuidado, né? Com o solo, tá bom? O solo é importante não só para nós, né? Os seres humanos, como é importante para os animais, como é importante para as plantas, tá certo? E quando eu não cuido, o que é que pode acontecer? Quais são os impactos, né? Que podem acontecer aí quando eu não cuido do solo. Então vamos lá, vamos aprender a partir de agora, vamos conhecer. Então antes de nós começarmos aí a falar sobre essas questões, vamos pensar aqui um pouquinho. O que é solo? Segundo ano, vocês já sabem aí o que será solo, o que é solo pro... Então bora lá, o solo é a camada superficial da Terra, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a Terra, observem que a Terra vai ter várias camadas diferentes. Essa é uma representação, essa é outra. Então, ó, olha, essa camada é diferente dessa camada, essa já é outra camada diferente, olha lá. Quantas camadas diferentes tem, mas o solo vai ser a camada mais superficial, é a camada que nós conseguimos ver, é a camada onde nós pisamos, é a camada onde nós vivemos, tá bom? Olha lá aqui, outra representação, ó, uma camada, outra camada, outra camada, e aí, ó, várias camadas diferentes até chegar na camada, ó, mais superficial, tá bom? Então observem que nós temos aí várias camadas aí na Terra e a camada mais superficial, que é a camada que nós conseguimos ver, a camada onde nós plantamos, a camada onde nós pisamos, tá bom? Que é o solo, tá certo? O solo é formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais, tá? Então, o solo, ele tem minerais aqui, certo? Que são, é, são dele mesmo, então, por exemplo, aqui na composição do solo, a gente pode achar minerais como zinco, ferro e por aí vai, tem vários minerais, tá? E também tem matéria orgânica, que vem da decomposição de seres vivos como animais e vegetais. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um pezinho de planta que não foi regado, ou nessa região aqui passou muito tempo sem chover e morreu aí, os pezinhos de planta morreram, tá bom? Então, como esse pezinho de planta morreu, essa planta vai se decompor, tá? E esse processo de decomposição aí dessa planta forma ali matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica entra ali em contato, na verdade, com o solo, tá? Então, essa matéria orgânica junto com os minerais ajudam aí a compor o solo, tá bom? O solo, ele serve como fonte de nutrientes para as plantas. Lembram lá na aulinha de plantas, na aula de ciências naturais, que a PRO falou, né? Que toda planta tem uma... Quem lembra? O que é que fica lá na terra, que a planta tem que fica lá na terra? Quero ver quem vai lembrar aí, segundo ano. Muito bem, toda planta tem uma raiz, mesmo que a gente não consiga ver, né? Existem plantas que têm raízes menores e mais finas, né? E existem plantas como, por exemplo, as árvores, que têm raízes maiores e mais grossas, que ficam mais aparentes, tá? E existem plantas, por exemplo, a PRO até deu um exemplo aí da horta ali, do pé de cebolinha. A cebolinha tem raízes muito fininhas, então elas não ficam ali aparentes, tá? Então, o que é que acontece, PRO? Mesmo que a gente não consiga ver a raiz da planta, mas toda planta tem uma raiz. Então, a raiz que fica ali na terra, ali, plantada ali no solo, é que tem a função de ir lá e pegar ali no solo nutrientes e água e distribuir, né? Para a planta, passa ali pelo caule e aí vai distribuir para todas as partes daquela planta, certo? O solo é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Então, nós, essa é a primeira maneira, né, da gente observar como a gente precisa do solo. Então, pessoal, grande parte, né, da nossa alimentação vem do solo, tá? Aqui fala da questão da produção agrícola. O que é produção agrícola, PRO? É tudo que a gente planta, é a parte de plantação, nós plantamos ali no solo, não é verdade? Se a gente não tiver solo, fica muito complicado, né, a gente conseguir plantar. Então, grande parte da nossa alimentação vem do solo, a gente depende do solo para comer, tá? E além da produção agrícola, a gente tem uma outra questão aí, não é verdade? Que é a questão ali também da pecuária. Então, os animais, eles também são criados aí no solo, né? Não é verdade os animais aí que fazem parte da nossa alimentação. Então, a galinha, ela é criada ali no solo. O boi, o porco, tá? O peixe não, porque o peixe já é um animal de água, não é verdade? Mas os animais aí do solo, né, eles precisam também do solo, né, para sobreviver. E a gente precisa desses animais aí para se alimentar. O carneiro, e também tem a questão dos animais, né, que não fazem parte da nossa alimentação, mas que eles precisam do solo para sobreviver, não é verdade? Então, por exemplo, a minhoca. A minhoca, ela é uma planta que sobrevive ali, né, no solo, o leão. Então, são animais que não fazem parte da nossa alimentação, mas que precisam do solo, certo? E qual é a importância do solo para as plantas? Então, a gente vai ver aí a importância do solo para cada ser vivo, tá bom? Então, a raiz das plantas, olha o que a Pró já falou inicialmente. A raiz das plantas retira do solo a água e os sais minerais necessários para a sua sobrevivência. Então, olha aqui, uma representação da terra ali do solo e a planta, através das raízes, né, vai retirar a água e os sais minerais, tudo que ela precisa para sobreviver aqui, tá bom? Dessa, do solo, tá? E qual é a importância do solo para o homem e os animais? Então, o solo vai fornecer nutrientes para a terra, tá bom? Proporcionando o plantio de alimentos ricos em vitaminas e minerais necessários para os seres humanos. Lembram que a Pró falou lá no início da aula sobre a composição do solo, que o solo é composto por sais minerais e o solo também é composto de matéria orgânica. Então, esses sais minerais, que a Pró até deu o exemplo, não foi ferro? Vamos ver aí alguns exemplos aí de nutrientes, né, de sais minerais. Ferro, fósforo, cálcio, existem vários tipos de minerais aí que são encontrados, certo? Na terra. E o que que acontece, Pró? Quando a gente planta, vamos pegar por um exemplo assim, um pé de cenoura. Vamos supor que a gente plantou, pé não, que cenoura é no chão, né? Mas a gente plantou ali cenoura, tá bom? Ou batata, ou aipim, né? A gente plantou, olha, batata doce, qualquer coisa que a gente tenha plantado ali. Como aquele solo, ele é rico em nutrientes, todos aqueles nutrientes vão passar para as plantas, tá bom? Quando nós consumimos essas plantas, a gente também está consumindo esses nutrientes. É por isso que fala assim, por exemplo, Ah, a gente precisa chupar laranja porque a laranja é rica em vitamina C. Mas por que que a laranja é rica em vitamina C? Porque ela estava plantada ali naquele solo que é rica em vitamina C, certo? Então, a laranja, o pé de laranja, as raízes já retirou a vitamina C do solo e está ali armazenada a vitamina C naquela laranja. Quando a gente consumir a laranja, essa vitamina C vem para o nosso organismo, tá? Então, olha aí a importância. Então, não é só porque a gente vai comer o alimento, tá? É claro que a gente precisa comer o alimento porque nós sentimos fome, nós temos essa necessidade de comer. Mas quando a gente come, a gente está consumindo todos os nutrientes daquela planta. Só que a planta já retirou esses nutrientes do solo. É por isso que é importante a gente cuidar do solo. É importante a gente, né, tentar poluir o mínimo possível aí o solo. A gente adubar, certo? Quando a gente fala assim, ó, a gente tem aqui uma área de plantio de alface que a gente precisa adubar. Adubar é justamente fornecer esses nutrientes, esses sais minerais para o solo, para a planta consumir esses nutrientes, tá bom? E imaginem também um solo poluído. Toda essa poluição, né, passa ali para as plantas que estão ali. Se a gente consumir, inclusive, a gente pode adoecer, certo? E o solo também é importante para o desenvolvimento da agricultura e da própria pecuária também. A gente já viu, né, a criação de animais, tá bom? E pode ser também para o consumo desses animais, né? Ou até mesmo para o equilíbrio aí do próprio ecossistema, tá? Mesmo os animais que não fazem parte aí da nossa cadeia alimentar, os animais que não fazem parte da nossa alimentação, que precisam do solo para sobreviver. Tanto que é muito comum também a gente ouvir falar aí em queimadas, né? Por exemplo, na região ali do Pantanal, né? Infelizmente é comum, tem épocas do ano onde ocorrem ali as queimadas. E aí muitos animais morrem, principalmente os animais que são ali do solo. Por quê? Por quê? O solo também ali acaba, né, sofrendo com essas queimadas e os animais morrem, tá bom? Então mesmo os animais que não fazem parte da nossa alimentação precisam do solo, tá? E vocês sabiam que existem solos naturais e modificados? Existem aqueles solos, né, que são naturais, que são aqueles que não foram modificados pelo homem, tá bom? E existem solos, né, que já foram modificados pelo homem, tá? E a gente vai ver aqui esses tipos de solo. E aí você pode me perguntar, Pró, e como é que o homem pode modificar o solo? O homem consegue modificar o solo? O homem consegue modificar o solo, tá? E muitas vezes é até necessário o homem modificar o solo para a gente sobreviver mesmo, para a nossa sobrevivência aqui na Terra, tá bom? Mas Pró, Sarah falou que é importante a gente não destruir o solo, não é? Porque a gente precisa do solo, é importante a gente não destruir, a gente realmente precisa do solo, certo? Mas existem situações que o solo precisa ser modificado para a nossa sobrevivência, tá? Modificar o solo não significa necessariamente destruir. É planejar como é que a gente vai modificar o solo sem destruir, tá bom? Como assim, Pró? Por exemplo, quando a gente vai construir ali uma casa, a gente precisa, não é fazer ali toda a parte, colocar um concreto ali no solo, porque se a gente construir a casa em cima da própria terra, a casa cai. A terra não aguenta uma casa, não é verdade? Então a gente precisa modificar ali aquele solo, colocar um concreto, um cimento forte, para aguentar ali o peso daquela casa. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir construir a casa. E se eu não construir a casa, eu não tenho onde morar, tá bom? Mas uma coisa é você construir, modificar o solo naquela área ali, né? Que é uma área marcada, não é verdade? A gente não vai construir a casa em todo o solo ali do bairro. A gente vai pegar um pedaço, não é? Se aquele outro pedaço ali a gente não vai construir casa, não tem porquê eu modificar, não tem porquê eu degradar e eu poluir aquele outro pedaço. Eu posso cuidar daquele outro pedaço, não é verdade? Para fazer uma outra coisa, para plantar, para fazer um jardim, tudo bem? Então isso aí está entendido? Tá? Então existem solos naturais e existem solos modificados pelo homem, existem solos que precisam ser modificados, o que não quer dizer que a gente vai sair por aí destruindo o solo, tá bom? Então olha lá, um exemplo de solo natural é o solo arenoso. Quando eu falo arenoso, essa palavra, ó, arenoso, já me lembra o quê? Areia. Então o solo arenoso tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muita água e por isso não é ideal para a prática agrária. Esse solo não é próprio para o cultivo. Então aqui na imagem nós temos aí, ó, o exemplo de solo arenoso, tá? Então como o próprio nome diz, ó, arenoso, né, que lembra areia, ele realmente tem uma grande quantidade de areia ali na sua composição e ele tem boa infiltração ali, porque ele absorve muita água. Então pensa aí num exemplo, ó, um exemplo é a areia ali da praia, tá? Então mesmo naquela parte nós temos ali uma areia que é mais seca, que é onde a gente costuma ficar para tomar um sol, para comer alguma coisa, na verdade. E tem areia lá do mar, lá do fundo do mar, ou até mesmo ali da beirinha da praia. Então essa areia é uma areia que já fica molhada. Se a gente pegar um baldinho, né, tem criança que gosta de levar ali, brinquedinho para a praia, regador, não é verdade? Baldinho. Se a gente pegar um baldinho de água e levar para aquela parte da areia seca e a gente molhar, a areia rapidinho vai encharcar, não é verdade? Ela não fica nem úmida, ela encharca a parte que você molhou. Encharca. Por que que encharca, Pró? Porque a areia, ela tem essa propriedade que ela consegue absorver muita água, tá bom? Então isso aí é típico, né, é uma característica marcante desse tipo de solo arenoso. Como ele absorve muita água, ele não é ideal para plantar. Por que, Pró? Porque como ele absorve muita água, se a gente plantar, as plantas também vão ficar muito cheias de água. O que não é interessante para a planta. Nós sabemos que a planta precisa de água, mas ela também não pode ficar encharcada, tá bom? Então, lembram quando a gente viu lá aquela questão do pé de feijão que a Pró plantou. Lembram da aula que a Pró plantou lá o pezinho de feijão no algodão? Que a Pró falou assim, aquele algodão ali estava representando o solo. Que a Pró falou assim, um vocês vão molhar todo dia, né, e o outro não vai molhar. E a Pró fez uma observação, que for molhar todo dia não pode o quê? Encharcar, tá bom? A planta precisa de água, mas se a gente encharcar, ela morre também. Ela fica com muita água ali acumulada. Então, é por isso que esse tipo de solo não é o ideal para o plantio, tá bom? Porque ele enche muito, ele fica alagado, tá certo? Outro tipo de solo que é natural e ele não foi modificado pelo homem, é o solo argiloso. Quando eu digo argiloso, eu estou falando de argila. Então, é esse solo que está representado aqui na imagem. Então, ele apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois, após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Então, claro que também não é todo tipo de planta que se desenvolve aqui, existem as espécies específicas. Mas o solo argiloso, que tem muita argila, a gente também consegue plantar em algumas espécies. E ele absorve muita água também, mas ele não acumula. Ele consegue também, através do vapor, eliminar em uma quantidade de água. Observem que ele tem até umas rachaduras, tá bom? Então, temos aí agora, esse daqui, eu acredito que seja o tipo de solo que vocês mais viram, tem contato, a gente chama até de terra, né? Que é o solo humoso. Por que humoso? Quando eu digo humoso, ele tem a presença de humus, tá? O solo humoso é também conhecido como solo escuro. E é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil. Por isso, é muito utilizado na produção agrícola. Então, é o tipo de solo onde mais as pessoas plantam. Ele é mais usado para o plantio. Então, por exemplo, a própria terra vegetal. Quem tiver planta em casa, vazio, o papai e a mamãe, vocês já podem ter visto, né? Comprando ali terra vegetal, certo? Vende no saquinho ali. No supermercado tem ali, na seção de jardinagem, né? Terra vegetal. A própria terra vegetal, ela é rica, né? Em nutrientes, por quê? Ela é rica em humus. Ela vem do solo humoso, certo? Então, ele é ideal para o plantio, tá bom? Assim lá como o solo argiloso, que algumas espécies, né? Consegue se desenvolver ali, aqui no solo humoso. Ele é o mais ideal para o plantio, certo? Temos ali também outro tipo de solo natural, que é o calcário, tá bom? Que é esse solo que está aparecendo aqui na imagem, tá? O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas se desenvolva, tá? Então, o solo calcário, ele é caracterizado pela presença aí de grande número de pedras, como vocês estão observando na imagem, tá bom? Ele é impróprio para o cultivo. E por que ele é impróprio para o cultivo? Porque ele não tem ali a presença de nutrientes necessários para a planta. E ele também, por ele ter uma grande quantidade de pedras, as pedras não conseguem facilitar esse processo de desenvolvimento da própria raiz das plantas, tá bom? E olha lá, agora nós temos aí alguns tipos de solo modificado. Então, por exemplo, planta. Existem até plantas sintéticas que compram, assim, né? As placas. Por exemplo, eu comprei um terreno onde eu vou construir uma casa e na minha casa vai ter um jardim. Para eu construir a casa, lembra que a Pró falou que a gente precisa colocar ali uma camada de concreto, ou se não, o solo não vai aguentar o peso da nossa casa. Então, eu já fiz ali a minha camada de concreto, só que eu quero fazer um jardim. E eu quero grama no meu jardim. Então, eu posso ali, ó, comprar grama e colocar. Então, esse é um exemplo, ó, de solo modificado, certo? Outro exemplo ali, ó, pode ser o solo de areia, tá? Existem aí locais, por exemplo, existem pedreiras que produzem mesmo a areia e essa areia é proveniente, não é que já tinha areia ali, não é que é um solo arenoso, tá bom? Mas existem pedreiras que pegam as pedras e quebram, deixam elas bem fininhas e produzem areia. E ali acumula muita areia. Então, modificou, né, aquele solo, tá bom? Então, às vezes até se tirar ali aquela areia e cavar, vai achar um outro tipo de solo ali. Outro tipo de solo é o asfalto, tá? Nós vemos muito aí o asfalto, principalmente, e aí quando eu digo asfalto, mas a gente pode ter outros tipos aí de pavimentação, como, por exemplo, o paralelepípedo, que são aquelas pedras, né, que a gente precisa por questão de pavimentação, não é verdade? Então, o asfalto, o paralelepípedo, eles estão aí para facilitar até mesmo o trânsito de pessoas e de veículos. Por que, Pró? Pró, porque aqui não poderia ser terra, é asfalto, porque foi necessário modificar. Observe, esse é um exemplo de modificação do solo que é necessária, tá? Imagine que por aqui antes passava uma estrada de terra. O que é que vai acontecer? Quando estiver chovendo, isso aqui enche de água, forma buracos, tá bom? Então, fica difícil para passar tanto veículos como pedestre, não é verdade? Pode provocar um acidente, uma motocicleta mesmo, pode vir aqui, se tiver um buraco, não enxergar, ó, e cair aqui até um pedestre também. Então, isso aqui é necessário até para segurança, tá bom? A pavimentação, colocar aí asfalto, colocar paralelo a pípedo, é necessário até para a nossa segurança, certo? E agora nós vamos ver as questões aí relacionadas aos impactos ambientais, tá? Que podem acontecer quando nós não cuidamos do solo, tá certo? Então, existem aí alguns tipos de impactos ambientais, como por exemplo, a desertificação. Então, o que é que vai causar? A desertificação vai ficar parecendo um deserto, né? As queimadas e o desmatamento fazem com o solo, com que o solo perca a sua capacidade de guardar nutrientes. Então, conforme a gente vai tirando ali toda a cobertura vegetal, né? Todas as plantas, tudo. Por exemplo, observe, essa área, aí você falou, mas a gente não precisou retirar também planta para construir casa? Precisou, mas a gente teve uma finalidade, a gente não tirou só para tirar a planta, a gente construiu casa. Aqui, observe, que é uma área que não tem nada, ó, aqui não tem nada construído. Retirou as plantas e não fez nada, não é verdade? Então, isso aí, esse desmatamento e também queimadas causam a desertificação. Esse solo acaba também perdendo, né? A capacidade de guardar nutrientes. Então, esse solo aqui já é um solo pobre, já é um solo que nem adianta mais plantar, tá certo? Então, esse daí é um dos impactos ambientais quando nós não cuidamos do solo, tá bom? Olha lá, outro impacto também que é muito comum, inclusive eu já vi, é a erosão, tá? E o que é erosão? E o que causa erosão? Olha lá. A retirada da camada vegetal do solo e a ação de alguns agentes naturais podem causar desgastes no solo e até a abertura deles. Então, o que é que vai acontecer aqui nessa situação? Foi retirada aqui a camada vegetal, certo? E aí, com o tempo, a ação da chuva, a ação do próprio vento, certo? O que é que aconteceu? Esse solo foi se desgastando, ó, e acabou abrindo aqui, ó, esse solo. Esse, essas aberturas aqui que são chamadas de erosão, tá bom? Então, esses são os principais impactos, né, ambientais que podem acontecer aí, tá certo? É quando nós não cuidamos do solo. Ou pró, e o que é que a gente pode fazer se a gente precisa modificar o solo, mas a gente não quer prejudicar, a gente não quer causar impacto ambiental. Então, precisa pensar como é que vai fazer, precisa ter planejamento, tá bom? O engenheiro, quando ele vai construir a casa, ele precisa modificar ali o solo, ele pensa, ó, como é que eu vou, o que é que eu vou colocar aqui? Eu posso sair modificando tudo? Não, eu vou pegar, eu tenho que medir, ver qual é o pedaço que eu vou modificar. Não é verdade? Então, a gente precisa ter esse cuidado com o solo, porque nós já sabemos da importância que o solo tem também, né, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência também de plantas e animais aí na terra, tá bom? E agora, ó, deixa uma investigação aí para o segundo ano. Que tal observar e investigar os tipos de solo durante o percurso que você faz de casa até a escola? E pode ser também, viu, segundo ano, outro percurso que você faça aí durante o dia. Então, por exemplo, às vezes a mamãe pede, ó, vai ali no supermercado, comprar alguma coisa, às vezes é um supermercado pertinho que dá para você ir só, observa ali o solo, tá? Tenta descobrir que tipo de solo será esse, mesmo que não tenha certeza, ah, eu não tenho certeza não, mas eu estou achando que isso aqui é um solo modificado. Ah, não, aqui não é modificado, ainda é natural. Que tipo de solo será? Então, anota lá, tá, as conclusões do seu caderno e compartilha depois com o seu professor e os coleguinhas, tá certo? Segundo ano, olha lá, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, anotar, perguntar ao professor e até a próxima aula. Tchau, tchau!